Comecei meu plantel com as doadoras da grama e fiz já safiras top 10, safiras superiores e agora fiz o terceiro colocado do touro, que é um animal que veio da genética grama. Essa prova já faz anos que eu estou participando e é uma prova muito importante porque além de você avaliar dentro da sua fazenda, você está avaliando aqui com os demais criadores. Então você consegue ter uma curaça melhor do seu plantel. Ainda mais agora com a genoma que está fazendo todos esses procedimentos, esses números, vai fazer com que a raça cresça mais ainda. A gente está trabalhando para colocar um produto melhor no mercado. O CD Senepal está aí para fazer isso.